Recebi informações que Kent Tong está em Hong Kong. Ainda podemos pegá-lo. Eu quase o peguei da última vez. Da última vez você adotou o procedimento errado. Você tem que usar os canais competentes e me obedecer. Seria difícil. Aconteceu muito rápido. Então você acha que pode prender todo mundo sozinha e a gente aqui vai ficar de braços cruzados? Não foi isso que eu disse. Você tem que saber que o FBI é uma unidade disciplinada, sem heroísmo. Sim, sim. Entra. Chefe, está na hora da entrevista que o senhor marcou. O jornalista está esperando o senhor lá fora. Tudo bem, tudo bem. Já que você conhece bem Hong Kong, o chefe resolveu mandar você buscar Tong. E aqui está a sua passagem. Obrigada. E aí E aí E aí E aí